Fala galera, bom dia. Acabei de receber aqui meu Nubank, mostrando pra vocês aqui o limite inicial dele é 500 reais. Aí eu vou abrir aqui pra ver como é que ele vem agora. E já é aquele novo formato, tesoura, o formato. Então, certo ponto ele vem na transportadora, depois passa pelo correio. Pelo menos aconteceu também, não sei, isso é pra todo mundo. Foi bem rápido, deu lá na semana. Outro envelope. Vamos ver o que que tem aqui. Não posso mostrar, tem um animal de futebol aqui com o endereço. Vou retirar a mão aqui. É, aqui já. Faço parte, tá aí, tá aí, tá aí. Vamos lá ver o outro negócio aí. Vamos ver como é que é embalagem. No balagem. Para cá. Não pode pensar, não pode pensar, não. Desculpa aí pessoal, porque eu tô gravando só aqui, não dá pra ver rápido Então eu vou gravar aqui Chegou para mudar tudo Ele já tem a tecnologia de aproximação NFC, contactless Aí tem aquela bolsinha que é um porta cartões Ele não acompanhou aqui, não sei se eles mandam depois Bom, tá aí o limite inicial dele é 500 reais Aí se caso tiver algum aumento eu volto a gravar com vocês aí, valeu!